Rodrigo Almeida de Veracruz, São Paulo Equadromotos campeão aqui em Barreiras ano passado Ele ocupa a primeira colocação até o momento somando 330 pontos O touro é K2 da Coqueluche que vem É mais uma na disputa final Autorizou, abriu, viajou, mandou pra fora na disputa final É touro violento, pula de migo, leva na tua Pé na mão, pé na mão, vai para no touro Abriu pra espor e é a Mestre daí Anderson de Oliveira Ei, ele joga o capacete pra cima E a montada foi espetacular Olha no sistema de imagens com o Padre Belo Que passada, no segundo pulo já entra rodando na mão dele Na direita, bem flexionado, bem posicionado A maior nota de todo o rodeio Pode aplaudir o bicampeão de Barreiras 92 pontos A...